Rapaziada, bom dia, beleza? Uma informação aqui que é muito importante Todos nós sabemos que nós estamos passando por um período Nós em si não, o país, o mundo Está passando por um período de pós-pandemia Posso dizer assim porque a pandemia já veio Então agora a gente está lutando para que nós permaneçamos bem Em meio a todas as notícias, todos os acontecimentos Já são mais de 45 milhões de casos, vou colocar assim Muitas pessoas perderam a vida nesse período Do meu grupo de profissionais Perdemos seis profissionais que foram embora nesse período Que Deus a tenha, que Deus conforte os corações dos familiares E muitas das vezes nós, nós profissionais, nós negligenciamos coisas básicas E isso aqui, eu estou em casa, mas eu coloquei só para tentar alertar rapaziada Isso aqui é um item muito importante Hoje isso aqui é tão importante para você motoboy, para você motofrentista Para você conto isso aqui Isso é o item obrigatório do profissional, o capacete Entendeu? Junto com esse item obrigatório Que é o capacete A gente tem isso aqui Hoje em dia é isso O uso da máscara É um uso obrigatório Ah, mas se eu tiver sem capacete Eu sou atuado, eu tomo uma multa Eu posso ter meu veículo retido É, apreendido Isso, beleza, Brasil Você vai ter o veículo apreendido Você vai ser atuado Você vai pagar aí É, 193 reais Você vai pagar Muitas das vezes se a moto for rebocada Diária, isso aqui Louvado seus atuados Seja em nome do Senhor Você, graças a Deus Corre atrás, trabalha Vai levantar um capital Vai pagar essas dívidas E vai tirar o seu veículo Agora se você tiver sem esse uso aqui E você acabar contraindo Essa enfermidade Esse vírus Entendeu? Muitas das vezes o seu dinheiro Você pode ter milhões Como teve muitas outras pessoas aí Que tinham milhões E não pôde pagar pela vida Porque a vida Deus dá de graça Mas quando a gente negligencia Quando a gente não cuida dela Da forma que é pra cuidar Deus Na sua infinita graça e misericórdia Acaba não fazendo Nada Porque foi você que Que negligenciou Ah, mas Deus Deus tem o que a ver com isso Deus Cara Deus, ele deu a vida Pra cada um de nós Cuidar da melhor forma possível Com responsabilidade E quando a gente chega em um local Sem o uso da máscara A gente tá negligenciando Tá colocando a nossa vida em risco Ah, mas o lugar que eu cheguei Todo mundo tá Tá saudável Cara, não dá pra gente Afirmar isso Porque a gente vai em vários lugares E as pessoas também Vêm de vários lugares E a gente não sabe O que que aconteceu No decorrer Do trajeto daquela pessoa Então Faça a sua parte Tá bom? Que Deus vai fazer a dele Agora se você não fizer a sua parte Não adianta querer cobrar a Deus Porque Muitas das vezes A gente acaba até Sendo Que eu posso falar assim Irresponsável Vou colocar a palavra assim Então A rapaziada aí Que esbarra na pista aí Sem o uso da máscara Ah, pô Eu tô com a máscara no bolso Tô com a máscara aqui Tô com a máscara assim Ah, tu anda com a máscara o tempo todo Tu é maluco Cara, se tiver de pegar Vai pegar sim Se tiver de pegar Vai pegar Mas se você tá fazendo a sua parte Eu entendo que Deus Vai acabar tendo Uma grande misericórdia Porque você tá Simplesmente É Ouvindo E obedecendo Uma lei Um decreto E a palavra vai dizer Que toda lei Todo decreto É determinado por Deus O homem vai exercer Aqui na terra E a gente Vai cumprir ou não Entendeu? Isso vem desde Do Antigo Testamento E a palavra vai dizer Através de Jesus Que ele não veio Para abolir a lei Mas ele veio Pra fazer Com que a lei Se cumprisse Então se você Não cumprir a lei Se você não cumprir Os decretos Que são determinados Pelos órgãos fiscalizadores Você vai pagar tributo Com capital Ou então vai pagar tributo Com a vida Então Sua vida é preciosa Cuida da sua vida Valoriza a sua vida Tenha amor pela sua vida E tenha amor pela vida do próximo Porque se você Tá sem máscara Em um ambiente Com mais 2, 3, 4, 5 pessoas Colega do dia a dia Você não tá tendo amor Nem pela sua vida Nem pela vida do próximo Lembrando Nenhum de nós Samos tão bons Quanto todos nós juntos A união faz a força Só Jesus é o caminho Deus te abençoe